Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como você pode estar ganhando dinheiro utilizando o seu smartphone. Lembrando que o link para a instalação desse aplicativo vai estar na descrição do vídeo e através da instalação, pelo link que está na descrição do vídeo, você já começa ganhando 250 pontos. Mas não para por aí não. Então vamos lá. Após você já ter instalado o aplicativo, você vai estar abrindo ele aqui. Com ele aberto, essa aqui é a primeira tela de início dele. Então eu vou lhe explicar os métodos que esse aplicativo tem para você estar ganhando dinheiro. Pessoal, desculpa a zoada desse cachorro aí. Esse cachorro aqui é perturbado demais. Mas vamos lá. Então, esse aplicativo lhe dá duas opções de você estar ganhando dinheiro com ele. A primeira opção é convidando amigos através de códigos. Ou seja, você vai convidar um amigo e vai pedir ele para colocar o seu código e você vai estar ganhando 250 pontos que se refere a 25 centavos de dólar, que dá em média 70 a 80 centavos. Ele paga bem mais do que o front, pessoal. E tem a opção de instalação. Se uma pessoa instalar o aplicativo através do seu link, você ganha mais 250 pontos, que se refere a 25 centavos de dólar, que dá um total de 70 a 80 centavos. Então, nesse caso aí, eu vou pedir a vocês para estar vindo aqui em convite, nessa opção aqui, ó, main. Aqui, você vai dar um clique aqui, na primeira opção aqui, e vai aparecer para você estar digitando o meu código, que é esse que está aparecendo na tela aí. Você digitou esse código aí, você ganha 250 pontos e eu ganho 250 pontos, pessoal. Então, você colocou esse código, você já ganhou 250 pontos. Você instalou esse aplicativo pelo link que está na descrição, você já ganha mais 250 pontos, ou seja, você já tem 500 pontos aí garantidos, que dá em média 3 reais e pouco, pessoal. Para você poder estar retirando o dinheiro desse aplicativo que realmente paga, eu tenho uma prova de que ele paga, meu irmão utiliza esse aplicativo e ele já recebeu dinheiro. Em breve, eu vou fazer um novo vídeo aí com o celular dele para você poder estar vendo. Para você retirar o dinheiro, você pode vir aqui onde store, onde tem esse carrinho aqui. Aqui, ele vai lhe dar diversas opções para você estar escolhendo a forma ideal para você estar retirando o seu dinheiro. Esse aplicativo aqui, ele tem mais opções de retirada de dinheiro de que o front, pessoal. Nesse caso aqui, se você quiser retirar dinheiro pelo PayPal, basta você dar um clique aqui. Após essa página estar aberta, aqui já lhe dá todas as informações necessárias. Como você pode ver, para você retirar 5 dólares, você precisa de 5 mil pontos. 5 mil pontos dá em média quantas pessoas? 10 pessoas. Você indicou 10 pessoas, você já consegue estar retirando o seu primeiro saque aí. 25 mil pontos, 25 dólares. 10 mil pontos, 10 dólares. É bem fácil aí de você estar conseguindo pessoas para qual... Se você tem pessoas dentro de casa, pai, mãe, irmão, primo, você indica e você consegue ganhar dinheiro muito fácil aí com esse aplicativo. Basta indicar os seus amigos aí, seus parentes. Então, pessoal, é... Coloca o meu código aí, que vai estar aqui na descrição do vídeo e vai estar aparecendo na tela aí. E você vai ganhar 250 pontos e eu ganho 250 pontos. Você instala o aplicativo pelo link que está na descrição e você vai estar ganhando mais 250 pontos, pessoal. Pessoal, espero que você goste do vídeo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo aí para poder estar ajudando o canal. Ativa as notificações aí. Fica com Deus. Nos vemos amanhã. Fui!